Se você abrir o Google Terra e colocar exatamente essa coordenada aí que eu tô deixando pra vocês copiarem, que está em vocês mesmas, o Google vai te levar neste lugar aqui. Havaí, Onuluru. Olhando assim, parece uma ilha, né? Que não tem nada, um monte de mato, umas nuvens ali, pra atrapalhar um pouquinho mais os matos. Parece que não tem nada. Então você vai naquele outro modo, escolhe qualquer um desses pontinhos azul e vai. E ele vai te levar neste local, exatamente aí. Ah. O que que é isso? O set de filmagem do que que é isso? O que que é esse crânio gigante? Um crânio? O que é desse tamanho? Do set de filmagem do que? E essa costela? Do que que é essa costela? E essa outra cabeça é o quê? É o pet daquele crânio gigante? É um crânio falso de triceratops. Eu vou te mostrar. Ele que aconteceu aqui, porque tá tudo espalhado. E olha essa arcada dentária. Olha isso. Imagina uma mordida. Acho que tinha até uma cara ali, ó. O que que é isso? Cabe me explicar exatamente o que que é isso aqui? Sim! É o set de filmagem. Olha mais uma vez o tamanho disso daqui. Isso é de humano? Isso é do quê? Alguém sabe exatamente o que que aconteceu aqui? O set de filmagem, caraca!